Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver E não prometo te esperar Coração vai se encatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar E já tem o meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim E se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver E não prometo te esperar O coração vai se encatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Se era medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o quê? Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E quando perceber que eu não tô E não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim